Será com o almoço que a comunidade de São Francisco de Assis, na área rural da Água Limpa, irá comemorar a data festiva ao seu padroeiro. Padre Carlinhos Paris, da paróquia de São João Batista, responsável pela comunidade religiosa na zona rural, faz o convite. Tivemos aí o nosso trino e a nossa festa em honra ao padroeiro São Francisco de Assis. E teremos a nossa festa, que é continuidade de tudo aquele que nós celebramos, no próximo domingo, dia 8 de outubro, a partir das 10h30, a gente já estará por aqui para o BBQ em Roça. Pela participação dos fiéis do trino em louvor ao padroeiro que ocorreu esta semana, o almoço com direito a muita música, terá participação maciça da comunidade. Na programação, muitos assados, antecipadamente anunciados pelo próprio churrasqueiro Domingão. Ei comunidade da Água Limpa, está chegando dia 8 de outubro, vamos lá tocar para vocês um BBQ na roça, tá? Vamos fazer uma churrascada, com legumes, etc, etc, vai ter um arroz, uma comitinha de boteco. E na parte musical, o show ao vivo com a dupla Felipe Rodolfo e o cantor Luiz Valdo, membro da comissão organizadora do BBQ em Roça, Luiz Eduardo Gomes, afirma que toda a renda será revertida para as obras da igreja na comunidade rural, que vem sendo recuperada depois de três décadas, e que interessados em adquirir os seus convites, podem fazer de forma antecipada pelo telefone 17991898331, mas que também podem ser adquiridos na portaria do evento. Venha participar conosco, venha festejar conosco, é na rodovia Brigadeiro Faria Lima, quilômetro 447, neste domingo, dia 8, a partir das 10h30, venha para cá, estamos esperando vocês.